Olá, boa noite! Que alegria estarmos juntas novamente. Terça-feira, feriado. Como é que você aproveitou o seu feriado? Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o carnaval, sobre o nosso posicionamento com os nossos filhos. Como é que foi a conversa aí na sua casa? Conta pra gente. A gente vai ficar feliz em conhecer e entender um pouquinho mais de como foi aí na sua casa. Saber essa troca pra gente é super gostoso. Lembrando pra vocês das nossas redes sociais. O nosso Instagram, que é o arroba maternidadenareal.ipptv O nosso e-mail, que é o maternidadenareal.ippinheiros.org.br E você pode deixar seu comentário, curtir esse vídeo, compartilhar, pra que muitas pessoas entendam um pouquinho mais do que a gente vai conversar hoje. Um assunto difícil. A jornada do contentamento. É uma jornada, né? Eu tenho certeza que você, alguma vez na vida, já levantou reclamando porque estava com sono. Ou porque estava chovendo. Ai, está muito calor. Está muito frio. Ai, não sei que roupa eu vou vestir. Nós mulheres costumamos falar isso, né? Abrir o armário lotado de roupas e falar assim, não tenho roupa pra ir. Mas a verdade é que a gente acaba não olhando praquilo que Deus nos dá. Pras bênçãos que nós temos. Como é difícil a gente se contentar com aquilo que a gente tem. E a gente já já vai entender e conversar mais sobre isso. Mas antes a gente vai conferir uma nota aí que está super especial com a Thelma hoje. Vamos conferir? Olá, eu sou a Thelma Filtrin, sou nutricionista. Sou casada com o Paulo, sou mãe da Isadora e da Gabriela. E nós somos membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje eu quero conversar com você, mãe, dona de casa, mulher que tem que se preocupar com o jantar. Um dos grandes dilemas que nós temos é decidir o que fazer no jantar. Muitas vezes temos um dia corrido e a gente chega em casa sem ter pensado no que fazer pro jantar da família. E é aí que muitas vezes a gente cai no erro de improvisar ou pedir alguma coisa pelo delivery. Ou comer qualquer coisa, como algumas pessoas gostam de dizer. Então eu gosto muito de trabalhar em cima de um planejamento mínimo do que a gente pode fazer pro jantar. Pensando nos dias da semana e meio que determinando o que vai fazer em cada dia da semana. Uma coisa, um prato que seja apreciado pela família e que seja fácil e prático. Então, por exemplo, você pode determinar que toda segunda-feira você vai utilizar as sobras do final de semana. Então já no final de semana, quando você for preparar um almoço, um jantar, você já vai estar pensando em fazer um pouco a mais pra sobrar e usar na segunda-feira. Seja numa sopa, seja numa torta ou seja no próprio prato que você fez no final de semana e vai repetir na segunda. Aí na terça você pode deixar como o dia do frango. Na quarta, o dia de um lanche. E esse lanche você pode fazer com atum, com carne moída, com queijo, tomate. Na quinta-feira você pode deixar como sendo o dia da massa. Então, todo mundo sabe que aquele dia vai ser macarrão. Ou a bolonhesa, ou com tomates pelados, ou com legumes, ou com brócolis. A família já está sabendo que aquele dia é o dia do macarrão. Na sexta-feira você pode fazer uma tortilha, ou o dia do ovo, um omelete recheado, um omelete de forno. Então, quando a gente tem na cabeça mais ou menos o que vai ser o ponto central daquele jantar, né? Ou o prato central daquele jantar, fica mais fácil tanto de você, mãe, preparar ou também da família ajudar, né? Porque é importante que a família esteja também envolvida pra aprender. Então, os filhos aprendendo a preparar alguns alimentos, o marido também participando. Lembrando que a cozinha é um lugar que todo mundo pode e deve participar. É um lugar onde a família se reúne pra preparar os alimentos, para fazer as refeições e também para organizar a cozinha depois dessa refeição. Tá bom? Então, experimenta fazer isso. Deixar mais ou menos planejado, coloca isso num papel, a família pode participar. Às vezes tem um prato muito gostoso que vocês fazem, que é prático, que é fácil. Você pode estabelecer de fazer ele uma vez aí na semana. E isso vai rodizeando, né? De uma semana pra outra e vai trazendo mais praticidade e ajudando a ter um jantar equilibrado, saudável, com a participação da família e, mais do que tudo, um jantar gostoso. Espero que tenha ajudado você com essa dica e que você possa glorificar a Deus em tudo na sua vida, inclusive na forma como você se alimenta. Um abraço, até a próxima. Que bom! Que bom é aprender um pouquinho mais sobre a nutrição dos nossos corpos. Obrigada mais uma vez, Thelma. E quando a gente fala de contentamento, logo vem a dificuldade. É difícil a gente pensar em contentamento quando a gente tá passando por dificuldade, é difícil a gente estar feliz, mas sabia que é mais difícil ainda o seu coração estar grato o suficiente quando você já tem tudo? A gente sempre olha pra grama do vizinho, a gente sempre acha que é mais verde, ou nem pro vizinho, pra algo que a gente sonha, que a gente quer e tá demorando pra chegar. A gente sempre acha que a gente merece ou que a gente deve ter algo que nós não temos. E a gente esquece de olhar pra quem nos dá e entender o que ele quer e o que ele espera de nós. Tem uma frase, lá do livro, que é o contentamento, um estudo para as mulheres de todas as idades, da Nancy Wilson, e ela fala o seguinte, a habilidade de permanecer satisfeita com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sejam elas fáceis, sejam elas difíceis. Isso é o contentamento. Uau! Que definição, né? Será que a gente consegue isso? Vamos juntas tentar e pra gente conversar e entender, estamos aqui eu, Pathy e Sandra, que assunto difícil, né? Eu tenho certeza que vocês já estão PHDs no assunto e que a gente vai poder aqui só aproveitar de vocês, não é, Pathy? É um assunto meio ardido, né? Quando traz assunto ardido no programa, a gente pensa assim, será que sou eu que vou estar nesse programa hoje? Fácil de falar e difícil de viver. Difícil de viver, né? E o descontentamento, a falta de estar contente, você nota que não é uma coisa que é movida por algo externo, já está lá dentro do coração do ser humano, né? E é uma coisa assim que é movida pelo pecado. E é interessante quando nós pensamos em Gênesis, começo de todas as coisas, quando tudo era tão perfeito, só existia Adão e Eva, um homem, uma mulher. Nenhuma outra mulher pra comparar a roupa, nenhum outro homem pra comparar a beleza, nenhum outro trabalho pra se achar melhor. E mesmo assim, quando é proposta a Eva, né? Pela serpente, algo maior, algo que ela não tinha, né? Automaticamente, ali naquele momento, ela já tem alguma coisa dentro do coração que a deixou descontente, movida por curiosidade, por uma ambição, por ter, por ser. E é movida a ter a única coisa que ela não tinha ali naquele lugar, que era perfeito. Ela ainda não tinha a glória do próprio Deus, que fez todas as coisas que fez ela. Aquele lugar maravilhoso, né? Às vezes passam flashes na minha cabeça, que criam situações. imagina a serpente oferecendo fruto pra Eva e a Eva agisse com contentamento e falasse assim pra serpente Ah não, muito obrigada, eu já tenho muitas outras frutas. E saísse. É a cara da serpente, né? Perdida, frustrada pela sua ação ali, mas não foi assim. E Deus é Deus e graças a esse bom e eterno Deus que sabe o antes, o durante e o depois. Ele já sabia do coração, ele já sabia do descontentamento, ele já sabia que nós, seres humanos, infelizmente, nós seríamos assim plenos, lineares. E manda lá um monte de exemplos, né? A começar pelo Éden, sobre essa situação que a gente tem aí na sociedade. É, eu acho que hoje, mais do que no passado, a gente vive uma era do descontentamento. Sim. Porque a velocidade da informação que a gente tem, o acesso à internet, as coisas que aparecem na nossa vida, né? E principalmente nas redes sociais, elas mostram muito claramente aquilo que a gente não tem. E aí vem a dificuldade da gente olhar muito mais praquilo que a gente tem do que praquilo que a gente não tem. Exato. Então vem uma comparação, né? Uma das inimigas do contentamento é a tal da comparação. Eu me comparo com a Lizzie. Nossa, olha só a blusa da Lizzie. Se eu tivesse uma blusa assim, eu ia ficar feliz. Ou se eu tivesse a posição da Lizzie no programa, né? Nossa, eu queria um programa só pra mim. A gente não fica satisfeito com aquilo que a gente tem. E outro dia eu li uma frase, até foi numa rede social, mas que eu achei muito interessante. Que ela dizia assim, felicidade é não se contentar com o sonho que foi realizado. Que é você desfrutar daquilo que você conquistou e aproveitar e não ter o desejo de ter uma outra coisa logo depois que você conquistou uma coisa. É isso. Você se contentar com aquilo e se deleitar nisso. E quando a gente olha pra nossa questão espiritual, né? Muitas vezes Deus nos dá coisas, nos presenteia com alguns mimos, mas a gente tá tão apegado naquilo que eu quero ter, que eu não consigo ver e aproveitar e me deleitar na provisão do Senhor. Isso é na nossa casa, isso é com os nossos filhos, isso é com o nosso marido, é no trabalho. Parece que a gente tá sendo impulsionado cada vez mais pra ter, ter, ter. E assim que eu conquisto, eu quero mais. Eu nem me alegro com aquilo. A gente não consegue desfrutar, deleitar, né? E se a gente for mais a fundo, a gente separou aqui uma frase, né, do C.S. Lewis, que eu vou ler aqui, olha. Ele diz que os desejos que surgem em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos pela primeira vez em um país estrangeiro, ou nos deparamos pela primeira vez com um assunto que nos deixa animados, são desejos que nenhum casamento, viagem ou aprendizado podem nos satisfazer. Havia algo que captamos naquele primeiro momento de desejo, mas que se vai com a realidade. Acho que todos sabem do que estou falando. A esposa pode ser boa, os hotéis e passagens podem ser excelentes, e a química pode ser um negócio muito interessante. Mas algo escapou. Algo intrínseco. A gente sente a falta da eternidade. Lá em Aquilesiastes, Salomão fala isso, que nós vamos sentir uma falta da eternidade no nosso coração. Então, você sente isso. Quer dizer, nada nesse mundo vai ser suficiente para preencher completamente, para nos deixar extremamente contentados, né? Não é nem contentes, porque contentes a gente tem momentos de alegria, mas assim, que vai nos contentar. Nem sei se existe essa palavra, tá, gente? Perdão aí aos que entendem da gramática. Mas a gente sempre vai faltar algo. Nunca vai ser suficiente. E isso que a Sandra trouxe, da gente não deleitar naquilo que Deus já deu, faz com que ainda essa ausência seja maior. A gente não consegue viver a bênção. A gente sempre quer mais. Eu quero mais. E você falou que a era das informações estarem muito rápidas, e eu acho que também essa questão da rede social, de você ver a vida do outro nos flashes, nos bons flashes. Porque ninguém posta na rede social, a gente sempre fala isso aqui, ninguém posta na rede social o carro batendo. Ninguém posta na rede social você passando um aperto. Olha, preciso de dinheiro para comer. Não, todo mundo posta num restaurante bonito, todo mundo posta numa praia legal. e que, às vezes, nem é a realidade da pessoa. Ela está ali por um trabalho, às vezes ela está numa loja, e está postando. E a gente está olhando para aquilo e desejando ter aquilo que nem aquela pessoa tem. É muito triste esse vazio de gratidão no nosso coração. É triste ser gerado mais, ser movido mais pela insatisfação do que pelo contentamento e da suficiência do que existe. Exato. Eu gosto muito de lembrar, e eu acho que existem várias passagens na Bíblia falando sobre contentamento, ensinando, doutrinando, mas não tem outra que bata a epístola de Paulo aos filipenses, muito famosa, você vai lembrar, que é Filipenses 4, do 10 a 14. Eu não vou inteirar, vou só parafrasear que Paulo está com fome, ele não tem comida, ele não tem moradia, ele não tem nada. Ele está, o que ele chama de viver numa pobreza. Sim. Porém, os irmãos de Filipenses, eles promovem algo para sustentá-lo. É uma ação missionária. Sim. E ele recebe. Mas ele diz assim, olha, eu já aprendi a viver contente. É interessante que, olha quem é Paulo, hein? Ele teve que aprender a ter o contentamento, a viver contente, ter a satisfação na fartura e na falta da alimentação, da roupa, da casa, de onde dormir. Ele aprendeu que sozinho ou com muitas pessoas, ele ia estar contente. E quando ele recebe a provisão dos irmãos de Filipenses, ele fica feliz, ele não está rejeitando, não está dizendo assim, olha, eu nem precisava disso. Pelo contrário, ele está dando uma lição. Olha, muito obrigado, eu estou precisando disso, mas ainda assim, eu já estava contente. Mesmo na falta dessa provisão que vocês me mandaram. E é legal quando ele fala que tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele descobriu que a suficiência da alma, da vida, do mover dele, era o próprio Deus, tudo ficou leve. Até a fome passou. Uma coisa difícil de pensar. A fome passar. E ele está contente com a fome. Na prisão, ele cantava, ele louvava a Deus, ele mostrava a satisfação. era evidente ali. E Paulo trouxe isso não para se exibir, ele não está falando para os colegas dele, olha, estou me exibindo, estou te ensinando. Esse ensinamento, acho que nós já podíamos terminar aqui o programa. É fantástico, é fantástico, porque, sendo quem ele foi, a história de Paulo, e depois ele vem lá na frente, Paulo era muito rico, ele era o líder, era o chefe do exército, ele teve muita coisa. E depois, ele aprendeu que, independente do que ele foi, e agora, principalmente, pelo que ele é, depois de um tempo que ele se converteu, que estava tudo bem. Está tudo bem. Sabe, você ouve isso no final? E é só Deus mesmo isso, porque se a gente olha para a nossa vida, você vai crescendo, você vai tendo alguns confortos, que quando você fala assim, não sei mais viver sem isso. Não sei mais viver sem um tênis quentinho. Eu sinto frio no pé agora. Não sei mais viver sem esse casaco de zíper. Tem que ficar colocando, tirando, não, só quero abrir. A gente vai se acostumando com o conforto, e quando a gente vê o que Paulo, ele aprendeu, realmente é um aprendizado, né, Sandra? Tem uma mura. É descer a ladeira abaixo, segurando na mão de Deus. Eu acho que tem uma coisa no contentamento, né, que na maioria das vezes, Deus trata a questão do contentamento com a gente na dificuldade. Não é na fartura, não é nos campos de flores e borboletas, né? Porque o contentamento, ele não muda a sua circunstância. Se você está sofrendo com uma doença, ou você está enlutada porque perdeu alguém, ou porque você perdeu algum bem material, alguma questão financeira, o fato de você ficar contente não muda necessariamente a sua circunstância. mas é você olhar em meio à circunstância aquilo que você tem e a provisão que Deus dá. Uma vez eu assisti a uma mensagem de um pastor, o Jorge Camargo, que é um cantor, compositor, bem famoso aí, e ele disse uma coisa que nunca mais eu esqueci na minha vida. Quando você sair e o sol estiver brilhando e o céu estiver azul, tem um post-it lá escrito de Deus pra você. Fiz pra você. Uau. Tá? Porque é isso. É na hora que eu estou indo pro hospital fazer uma quimioterapia ou levar um ente meu querido pra um tratamento sério. É quando eu não sei mais o que eu faço com os meus filhos porque eles não obedecem, eles brigam o dia inteiro. É a gente poder, em alguns momentos do dia, se fartar daquilo que Deus dá, da provisão que Deus dá. Sim. Eu já vivi muito isso. E assim, eu sou uma pessoa que eu vivo trabalhando o contentamento em mim. Por quê? Porque eu tenho uma característica muito ruim e boa. Eu tenho muita facilidade pra ver o que tá errado, o que não foi feito. Em alguns momentos, isso é muito bom. Quando eu analiso um relatório, analiso uma planilha, eu facilmente falo Ih, tá faltando isso, isso aqui. O lado ruim é que eu generalizo. Sim. Então, às vezes, é muito difícil pra mim ver a obra de Deus, aquilo que Ele tá fazendo em meio a circunstância que eu tô vivendo. Isso é um exercício. Agora, essa é uma característica minha. O que eu vou fazer com ela? Eu não consigo apagar. Eu só consigo trabalhar. E ela se exacerba exatamente quando eu sinto que falta alguma coisa que eu olhei que tá faltando, né? Sim. É. Ou é na questão do trabalho, ou na questão financeira, ou é na saudade que eu sinto de algumas pessoas. Mas assim, a gente olha e aí o exercício é a gente olhar e ver quais são as coisas boas que eu tenho pra celebrar hoje. Meus filhos estão brigando. É ruim? Claro que é. Mas só acontece porque eu tenho filhos. Exato. Porque Deus me deu. Exato. Então, o contentamento, ele passa a ser uma escolha de vida. E um tratamento que a gente coloca diante de Deus e fala assim, Deus, trata o meu coração nisso. Porque eu quero ser uma pessoa contente. Isso quer dizer que eu não vou me entristecer mais? Não. O luto vem, a tristeza vem, né? Mas em meio ao luto, em meio à tristeza, em meio à dor, em meio à doença, é você poder olhar o céu azul e dizer assim, Deus fez isso pra mim. É um presente de Deus. Então, muitas vezes, a gente está passando por uma dificuldade, a gente está entristecido e Deus está provendo através de outras pessoas um tempo de calmaria na sua vida, uma tarde, um passeio, uma noite, uma coisa assim que faz você perceber que há vida fora dos seus problemas. Há vida fora da dificuldade. E como eu disse, então, na minha concepção, o contentamento é uma decisão que a gente toma. E uma decisão que a gente humanamente não consegue ter. É uma decisão que a gente toma e coloca aos pés de Deus. Senhor, eu quero ser uma pessoa contente em meio às circunstâncias que eu vivo. Porque é isso que eu falo assim, é o vazio que vem. E tem um livro que eu recomendo muito, que chama, tem um nome esquisito, chama Bem-vinda a Dora. É de uma psicóloga chilena, ela não é cristã, mas ela escreve exatamente sobre isso, como a gente pode ser contente em meio às dificuldades. Ela fala do terremoto que houve no Chile, das doenças, e tem até um depoimento lindo de uma pessoa que fala assim, ela não ficou feliz porque ela teve câncer, mas porque ela teve câncer, ela conseguiu conhecer pessoas muito especiais na vida dela. Uau! E que ela não teria tido essa trajetória porque ela não teria encontrado pessoas no meio do tratamento dela. Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente. Agora, é fácil? Claro que não, gente. Isso não acorda com a gente na segunda e na terça e na quarta-feira, né? Não acorda simples assim. Mas é um exercício e eu acho que Deus transforma isso em coisas possíveis na nossa vida. E acho que a gente se engana, né, que quando a gente vê a segunda parte, que a gente pode todas as coisas em Deus, a gente se engana que seria simples, né? Isso não... Deus não tá escrito lá assim, você pode todas as coisas em mim e você nunca vai sofrer, você nunca vai ter uma tribulação, nunca vai passar por uma provação, tá tudo tranquilo na sua vida, você pode tudo em mim. Não, esse poder nele é que apesar de tudo, ele vai nos suprir, ele vai nos sustentar, ele tá te carregando. Existe aquele texto, né, que é clássico, não sei se vocês já ouviram Pegadas na Areia. Sim. Que, não sei se você aí de casa já ouviu, mas é a história de uma pessoa uma conversa com Deus e ela tá se olhando de cima num passeio na praia. E em alguns momentos ela só vê duas pegadas e ela vira e pergunta pra Deus, por que o Senhor me abandonou? Ele falou assim, não, não te abandonei, essa era a hora que você tava no meu colo. Então, às vezes, a gente acha que Deus tá nos abandonando, que tá difícil, que aquela provação é impossível, que não dá pra você tá feliz vivendo aquilo, mas é possível, Deus tá ali com você. É uma promessa dele. Ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias. E eu me emociono quando eu falo isso, porque quando Deus fala, são todos os dias. Não tem aquele dia que fala assim, ah, hoje Deus acordou e não tá olhando. Não, ele tá olhando pra você. Ele tá vendo seu filho fazer birra, ele tá vendo seu filho, não sei, o que você tá passando com o seu filho. Às vezes você tá passando uma coisa muito difícil com um filho adolescente, com um filho jovem, um filho fora dos caminhos do Senhor, ele tá te vendo. Ele tá te olhando. Você pode olhar pra ele e se contentar. Sabe que aconteceu uma história e pra gente, pra nós como cristãos, às vezes é tão normal o louvar a Deus, o cantar louvores. E eu lembro que meu pai faleceu e no dia seguinte a gente tava lá em casa, nós somos muitos na casa da minha mãe, porque são quatro filhos, genros, netos, então assim, távamos todos reunidos na casa, né, era uma situação muito difícil. Estávamos lá e começamos a louvar, porque nós cristãos louvamos na alegria e na tristeza. E eu lembro que a minha mãe, acho que filmou aquilo pra mandar pra minha tia e eu não sei como isso chegou pra uma amiga minha que não era cristã. E ela falou assim, sabe, Lise, como que vocês conseguiram louvar? Como vocês estavam felizes em cantar? E a gente vive, isso é tão normal e realmente, aquilo era só porque Deus tá no nosso coração. Porque a tristeza era gigante, era um luto gigantesco, mas foi possível estar contente porque Ele faz isso, não porque nós somos capazes de nada, né, e às vezes a nossa ganância, o nosso egoísmo, a nossa murmuração, afasta a gente disso, como a Sandra disse, a gente precisa decidir, hoje eu vou decidir que eu não vou murmurar e como é difícil, gente. Se você parar e anotar no seu dia, cada vez que você murmurar, você vai se surpreender. Né? A gente, ah, não, imagina, eu sou feliz, eu não reclamo de nada, anota, pega um caderninho e anota assim, ai, reclamei que tinha muito sal na comida, reclamei que veio frio, eu gosto de comida quente, reclamei que o despertador tocou um pouco mais cedo. A gente reclama muito mais do que a gente agradece. Um bom exercício é a gente fazer assim, né, pra cada reclamação, uma anotação de gratidão. Boa! É uma ótima! Gostei! E aí a gente faz uma comparação. Gostei! Porque é um exercício mesmo, não é fácil, gente, a vida é difícil, a rotina engole a gente, a gente vive numa luta espiritual muito forte. Então, não é pra sublimar, né, isso, mas é pra dizer que viver com contentamento é muito melhor do que você viver com humor. Né? E como a Lise falou, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, mas ele não falou que ia resolver os nossos problemas. Não, jamais. Né? Principalmente da forma como eu queria. É do meu jeitinho. É uma distorção e acho que às vezes a gente é atropelado por uma teologia também de que crente é sempre feliz. Não. Né? Que se você fizer determinada coisa, você vai ter uma recompensa, você, Deus vai fazer por você. É uma teologia de troca, de barganha. E a gente não tá aqui pra barganhar com Deus. De maneira alguma. E Deus quer que a gente tenha um coração agradecido, uma condição de contentamento porque ele quer o melhor pra gente. Agora, eu tenho certeza que aí na sua casa não é fácil como também não é na minha. Como eu disse assim, eu tenho, eu vivo caindo no precipício. Tentando equalizar, né? Eu vivo tentando equalizar essa questão de olhar as coisas que são boas, aquilo que Deus me dá em meio às minhas dificuldades. O meu olhar é de gato nisso, sabe? É, assim, desde aquele momento da queda pra cá, eu acho que não tem ninguém. Desse lado da eternidade, não tem. Não vamos achar ninguém. E é difícil a gente se alegrar, como você falou, né, Sandra, com coisas tão pequenas, porque elas são pequenas e você não enxerga. Você quer ver o grande com glitter e neon. e isso não vai chegar assim. Não existe isso, gente. A realidade é uma só. Mas lembra a passagem lá de Filipenses que eu li e parafrasei de Paulo? E essa parte que ele fala, e eu vou falar do jeitinho que está na Bíblia, que diz assim, ponto final, aí começa a frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo descobriu isso, é que ele entendeu o contentamento, independente da circunstância, porque ele poderia sim estar contente, independente da circunstância, porque ele tinha Deus que prometeu estar ali do lado dele, de todos nós, fortalecendo. O problema é que nós sabemos disso, nós lemos isso, e nós relemos várias vezes, mas nós nunca lembramos ou deixamos ser fortalecidos. Então, nós sabemos que Deus está lá, nós podemos todas as coisas, mas a fé, ela fica esmiuçada e não deixamos ser fortalecidos muitas vezes, porque Deus está lá, está pronto, te olhando 24 horas, porque ele é omnisciente e ele tem a onipotência de te ajudar, de te fortalecer. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o segredo para tudo isso? É só ficar lendo esse versículo dia e noite? Sim! Coloca lá na sua geladeira. Você tem que profetizar isso para a sua vida, leia, leia para você mesmo, leia para os outros, você sabia? Chega perto da pessoa, você sabia que tem um versículo na Bíblia, um pedacinho dele? É Paulo que diz, que diz que você pode todas as coisas, eu posso todas as coisas, porque ele vai te dar isso, ele vai te fortalecer, ele vai permitir e você começa a ficar contente, porque além de se ajudar, você ajuda outras pessoas. Você vai entender que as circunstâncias que você vive, sejam elas as piores, ou as contentezinhas, né? são boas, são boas, é aquilo que Deus tem para você e que você possa abraçar e viver isso da melhor forma possível, porque ele tem o melhor para você e para mim e para todos nós. Quando a gente entende isso igual o Paulo entendeu, pronto! As verdades da Bíblia, o que Deus tem para nós, leia a Bíblia, medite, não deixe de fazer sua devocional, de estar com Deus já nos primeiros momentos dos dias, porque Deus quer o seu melhor, os seus primeiros momentos do dia. Eu vi uma situação que eu achei fantástica, que fala do bolo do aniversário. Quando nós fazemos o aniversário, a gente corta o bolo e aquela roda que está ao seu redor fica todo mundo se cutucando, quem vai receber o primeiro pedaço do bolo? Então, se o aniversário fosse o de meu marido e eu não recebesse o primeiro pedaço do bolo, mas uma outra pessoa que eu não esperava que fosse receber, é claro que eu vou ficar chateada, essa é a palavra, não adianta procurar outra. Com Deus não é diferente. Mesmo que meu marido me desse todo o restante do bolo, a sensação não é a mesma. Com Deus é a mesma coisa. Ele quer o primeiro pedaço da sua vida. Mesmo que você fale, Deus, esse pouquinho aqui eu vou dar para mim mesmo ou para outra pessoa, o senhor ficar com o resto do dia todinho, não é a mesma coisa. Deus é o Deus da primícia, da prioridade. Então lembra disso, contente-se com a sua vida, contente-se com o seu dia a dia, mesmo que isso seja difícil. Não é fácil a gente levantar da cama pensando em ser feliz, pensando em estar contente, mas isso vai acontecendo durante o dia. É mais ou menos o processo da santidade, se não dizer que é o mesmo de você aprender pouco a pouco a viver o contentamento diário. Uau. E é interessante isso tudo que você está falando, Pathy, porque requer uma mudança de valores. Requer uma mudança. E estava falando aqui e eu comecei a lembrar, eu tenho estudado o livro de Êxodo e como é fácil a gente esquecer da benção. A gente olha para aquele povo e a gente, quando a gente lê Êxodo, você fala assim, não, 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 é impossível que eles tendo visto tudo aquilo, vivido todos aqueles sinais. Eu consigo ficar irritada, Lerê. Exato, exato. É isso, a gente se irrita, que não é possível. Ele abriu o mar, ele abriu o mar, você passou em terra seca, você não... Sim. Morreu todo mundo afogado, você passou e você não está conseguindo, você está querendo voltar para lá. Ali eu tenho que exercitar muito o fruto do espírito que é o autocontrole, não ficar irritada com aquela situação ali, que eu leio várias vezes. Mas nós somos assim. É. Né? E eu acho que quando a gente se torna pai e mãe, a gente consegue entender ainda melhor essa visão de Deus para nós, né? Que é, o seu filho pediu algo e você falar que não, porque você sabe que é o melhor para ele e ele fica bravo, fazer birra, bater o pé, quero naquela hora, sendo que você está, ele queria o pedacinho e você quer dar o bolo todo, mas ele fica brigando por aquele pedacinho e a gente faz isso com Deus. E a gente fica lá, martelando, martelando, reclamando, reclamando e a gente sofre as consequências dessa ingratidão. É, ingratidão. Total. Porque não mudou o valor. Requer mudança. Ser cristão, buscar a santificação, requer mudança de valores reais, doídas. Dói muito. Né? Eu acho que quando Deus trata, não é fácil. Quebra. E quando cola também dói. Né? Então assim, dói para quebrar, dói para colar, mas quando você olha, tá maravilhoso. Você fala, valeu a pena. Valeu a pena tudo isso, né? Pode começar de novo. É uma questão de quebrantamento interior, né? Da gente se quebrantar, rever os valores, isso é uma coisa importante. É. Da gente, o que realmente é importante para mim, o que realmente eu preciso na minha vida para viver bem, né? E eu sempre fico, esse é um programa materno, né? Então eu sempre fico lembrando assim, como é que a gente ensina isso para os nossos filhos? Porque os nossos filhos, eles são esponjinhas. e se eu não viver isto, eles não vão aprender comigo. Aliás, eles vão aprender o contrário, a murmurar, a lamentar, a saber que as coisas não estão bem, né? E os nossos filhos, eles são bombardeados hoje com o consumismo, com as coisas de grife, né? Com as viagens, parece que a gente tem que, eles têm que ter tudo do melhor. Se a gente não der o melhor para os nossos filhos, materialmente, nós estamos falhando como pais e mães, né? E a gente precisa estar muito atento a isto, né? Eu trabalho muito com mães que trabalham, querem conciliar a carreira com maternidade, e às vezes, algumas estão muito entristecidas ou bravas com o trabalho delas, mas elas não conseguem olhar que é por causa do trabalho delas, elas estão ensinando os filhos a serem cidadãos. Não é para pagar conta no trabalho, claro que conta é importante, dinheiro é importante, mas assim, se eu só focar nisso, eu vou estar sempre tendo uma conta a mais para pagar. Mas assim, qual é o valor do meu trabalho? E por que que ele é bom? O que que ele traz de bom? E quando eu falo isso para os nossos filhos, né? Eles vão aprendendo porque um dia eles vão estar no mercado de trabalho, eles vão falar mal do trabalho, né? Se ele não pode ter a mochila XPTO, mas ele pode ter a outra mochila, o que que é bom nisso? É isso. Às vezes, até o tempo de espera para ganhar alguma coisa é importante, né? E aí, quando ele ganhar essa coisa, ele vai estar mais feliz porque teve uma conquista nisso, né? Então, são coisas assim, muito sutis que o inimigo vem atrás da gente para mostrar que a gente está faltando, que a gente está falhando. Isso não é verdade, não é isso que Deus ensina, não é isso que Deus quer da gente, né? Então, fazer, sabe, conversas com os nossos filhos, né? O que que foi bom hoje na escola? O que que aconteceu de legal? Qual foi a melhor coisa do seu dia hoje? O que que a gente vai agradecer? O que que você, e até também trazer assim, o que que você queria ter que você não teve? E falar disso, e o porquê, e explicar, olha, mas olha quanta coisa você tem, né? Às vezes, nossos filhos fazem birra, a gente tem um passeio lindo a tarde inteira, e por causa de um sorvete, ele estraga o passeio todo. E aí, o nosso papel é resgatar, olha, tá legal, você queria muito esse sorvete, mas olha quanta coisa boa a gente fez. A gente foi na Roda Gigante, foi no Carrossel, você correu no parque, andou de bicicleta, e trazer a memória dos nossos filhos é aquilo que realmente dá esperança, né? E isso é o exercício da gratidão e do contentamento, e eu não vou deixar uma tarde se perder por causa de um picolé. Eu lembrei que você falou da tarde perfeita e do picolé, né? Aconteceu, a gente saiu, foi um dia maravilhoso, assim, não tava tão frio, tava perfeito. E nós passeamos, e daí no final a gente prometeu o sorvete. E estragou tudo, não foi nem porque a gente não deu sorvete, foi porque o sorvete caiu no chão. E nós estávamos distantes de comprar um outro. E aí a gente trabalhou isso que você falou, Sandra, olha, tudo que a gente viveu, sorvete, você vai ter mais na sua vida. Agora, esses momentos que a gente viveu ali, criaram memórias que são pro resto da sua vida, né? Então, conversar, eu acho que falta diálogo. Tá faltando diálogo na sociedade de hoje. Porque eu não vou culpar a terceirização. Isso eu não vou culpar, porque eu sei que ela é necessária pra muitas pessoas, se não fundamental. Mas a parte de conversar, independente de quando ou quanto tempo, tá falhando muito nos dias de hoje. porque se nós não conversamos e explicamos, olha, o contentamento ele tem que ser constante, tá tudo bem, e as coisas devem ser levadas desse jeito, outras pessoas vão discursar outras falas pra eles. Com certeza. E elas podem ser perigosíssimas. Sim. Tornar que eles cresçam pessoas cidadãs que não é isso que a gente tem pra vida deles, não é o que Deus tem pra vida deles, né? Então, abrir o olho. Mas eu acho que falta o diálogo também porque nós não estamos contentes. Sim, a começar em mim, né? A começar em mim. A boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Porque a gente também está vivendo um mundo tão dinâmico que a gente sempre quer algo a mais. Eu quero sempre mais. Não é suficiente ter uma saia jeans e eu tenho que ter 10. Tem que estar cheio o guarda-roupa, né? Então, assim, e meu filho tá vendo isso. E lembrando que eles aprendem por repetição e exemplo. Repetição e exemplo. E meu filho tá vendo isso. Tá vendo isso dentro de casa, tá vendo isso no vizinho, tá vendo isso porque a sociedade está descontente. Então, a gente precisa ensinar isso. O contentamento não nasce conosco. A gente vai precisar exercitar. E é a frase, né? Eu aprendi a viver. O que nós precisamos fazer para aprender? Como a gente pode mudar isso? E sabe que eu peguei um... Estava lendo um texto do Paul Tripp sobre essa questão do contentamento e ele fala que ele tem alguns lembretes para ele. E onde estão esses lembretes? Na Bíblia? Então, ele vai lá na Bíblia e dentro da Bíblia ele vai lá sobre não murmurar. Quais os versículos falam comigo sobre não murmurar? Então, tem lá. a única coisa que merecemos é a morte. Se a gente for lá para o Salmo 103 está escrito isso. A gente só merece a morte se você está murmurando por quê? Você devia estar morto. Simples. Exato. Mas, em vez disso nós recebemos a vida. Romanos 3, 24. E tudo mais que precisamos para viver. Em 2 Pedro 1, 3. E então, não precisamos andar ansiosos porque se Deus veste os lírios do campo, as aves dos céus, quanto mais nós, mais o que que a gente quer? O que você está esperando que Deus te dê? Muito mais. Muito mais do que o que você merece. Porque o que nós merecemos? Nada. A morte. Né? E aí, se a gente for, tem inúmeros outros versículos, né? Se a gente for lá para essa questão de contenda, né? Deus é desde o princípio. Então, a gente já tem um Deus que está ali desde o princípio. Ele planejou por completo a história da nossa vida. Está lá em Atos. E o seu plano é para a glória dele e para o seu bem. Então, gente, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E se a gente for caminhando ainda, mas Ele faz infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente espera, do que a gente pode imaginar. E eu li uma vez conversando com o pastor Léo, que ainda não era pastor naquela época. Era colega, Léo. Com o Léo, que é difícil chamá-lo de pastor. E ele falou assim, né? A Bíblia fala que a gente não consegue imaginar o que é o céu, o que Deus tem para a gente. Você imaginou? Não é isso. É interessante a gente pensar. É muito além. Nossos olhos não podem ver. Nossa mente não pode... Não cabe em nós aquilo que Deus tem para nós. Então, não adianta a gente ficar murmurando, a gente ficar desejando. Obedeça. Creia. Viva. Essa ordem que é de estar contente. E tudo vai ser mais leve. A vida fica mais leve. Fica. Fica, né? Eu... Tem uma coisa que ultimamente tem me chamado muita atenção. A gente passa a perceber algumas coisas no simples, né? Você já pensou que você não tem a capacidade de abrir os seus olhos de manhã? É. Não é? Isso é tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo porque se os seus olhos abrilham nesta manhã é porque a boa obra do Senhor ainda não foi completa na tua vida. E você tem mais um dia para viver. Né? E eu aprendi isso com o meu pai. já ele nos últimos dias de vida dele e ele já estava querendo morrer porque ele sabia que no céu ia ser muito melhor. Ele estava numa fase muito ruim do câncer dele. E ele... Eu estava no hospital com ele e às vezes ele dormia e ele acordava abriu o olho assim como quem diz pai. Não fui. Você ainda está aqui. Esse não é o céu. Ainda não chegou a dizer. É triste, mas... Esse não é o céu. E ele abria mesmo tipo assim será que eu já fui? E aí ele tinha um temperamento maravilhoso e ele dizia assim então vamos viver mais esse dia porque esse foi o dia que o Senhor fez. Que legal. Então é isso. A gente não tem capacidade de abrir os nossos olhos. Então por mais difícil que esteja a sua vida se você abrir os olhos hoje tem algo de bom para você. E esse algo de bom é Deus que vai te dar. Né? É. É impressionante a gente olhar e pensar nisso. Muitas vezes a gente acorda e esquece o porquê nós estamos aqui. E a gente fala eu acordei não Deus hoje não. Eu não queria eu não queria acordar. Eu não queria acordar. Quantas vezes eu queria dormir mais. Mas você percebe que você também não tem a capacidade de voltar a dormir. Né? Não é nessa. A gente não tem gestão sobre isso. E graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. A gente ia fazer um monte de besteira. Um caos. Se a gente pudesse eu fico imaginando o mundo. Se cada um tem do que gostaria do jeito que gostaria o que seria de nós aqui nessa terra. E é onde entrava o tratamento. Que Deus tem para cada um de nós para que a gente mude cresça melhor e se santifique. Não tinha que ter tratamento. E a gente quer ser Deus. Cada um quer ser um pouco de Deus. A gente que foi o que aconteceu lá no Éden como a Paty abriu falou na primeira frase dela é que se tivesse nas nossas mãos todos nós estaríamos aqui gerindo a vida do outro porque a Sandra merece ou não merece a Paty merece ou não merece a Liz merece ou não merece vamos dizer isso e aquilo e se a gente não sabe nem o nosso filho né que Deus deixou ali para a gente merece ou não merece verdadeiramente só Deus sabe ele vai abrindo nossos olhos nos dando clareza mas nós não sabemos é ele quem sabe é ele quem dirige é ele quem guia e é essa criança esse adolescente esse jovem ou esses não sei quantos filhos você tem não são seus né então apesar disso você está ali você foi escolhida a sua vida existe para honrar e glorificar a Deus o que você tem feito com isso está uma delícia esse papo o nosso tempo está chegando ao fim e eu quero chamar o nosso alô vovó que está especial com a Elza hoje vamos conferir Oi como o tema hoje no maternidade é o contentamento eu já quero expressar aqui o meu contentamento de estar junto com vocês eu creio que vale a pena a gente trazer a memória que o contentamento ele tem um arco inimigo infelizmente muito conhecido de nós é a tal da reclamação sabe a reclamação pela reclamação ela nada mais é do que a murmuração e essa murmuração é um som é uma fala que o nosso coração produz não só para mostrar o nosso descontentamento com situações ou com pessoas mas na verdade com Deus sabe aquela situação onde essa situação não me agradou eu não me agrado disso o contentamento nunca vai ser encontrado em você se agradar em as coisas trazerem agrado a você porque o contentamento ele não tem a ver com aquilo que me agrada mas ele tem a ver com o coração que reconhece que tem recebido o que não merece e não recebido aquilo que merece um coração que reconhece a graça a graça de Deus tanto em situações que possam ser natural expressar o contentamento como em situações onde o descontentamento seria a opção e eu percebi também pensando nesse tema que nós temos usado uma palavra como uma grande aliada como uma palavra como se ela nos desse permissão para demonstrar o nosso contentamento sabe qual a palavra é estou estressada a gente fala muito e ouve muito isso a gente tem usado essa palavra estressada como uma permissão para grosserias para rabugentice para mau humor porque parece estar legítimo né nossa estou fazendo tanta coisa tanta coisa e eu estou estressada é incrível como o fato de estar estressada o fato de estar com o coração desorganizado sabe aqueles pensamentos desastrosos e as nossas emoções desgovernadas é isso gente é isso mesmo um coração que tem que produz pensamentos que tem emoções desgovernadas sem governo sem um rei sem um senhor sem Deus lá em Mateus 11 28 está escrito venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados eu darei descanso a vocês e esse descanso eu imagino que ele gera o contentamento como eu disse como não é natural na gente expressar sentir o contentamento lá em Filipenses 4 11 12 Paulo disse assim que ele aprendeu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto de ser humilhado como também de ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez então nem Paulo nasceu contente e nem nós mas Deus deu muitas oportunidades para Paulo aprender sobre um contentamento que só Deus pode dar e eu tenho certeza que Deus tem dado para você como tem dado para mim oportunidade da gente aproveitar umas situações difíceis onde a gente busca o contentamento em Deus e não nas situações difíceis a gente expressar o nosso descontentamento com Deus e vale a pena lembrar que a ingratidão o descontentamento ela é uma erva daninha ela nasce naturalmente mas o contentamento é uma semente plantada por Jesus dada por Deus plantada por Jesus e regada durante toda a nossa vida pelo Espírito Santo então a dica de hoje é escolha sempre vai ser uma opção sempre vai ser uma escolha escolha não estar contente mas ser contente porque Paulo termina Filipenses 4 no versículo 13 falando tudo posso naquele que me fortalece então nós podemos ter contentamento naquele que nos fortalece porque contentamento é a memória de um coração grato ao Senhor um beijo amém Elza é isso mesmo e sabe que quando a Elza me mandou esse vídeo ela não tinha lido o roteiro e ela falou assim olha Liz eu me baseei no livro da Nancy Wilson o que eu abri o programa falando dele então a gente vê como Deus sabe e sabe daquilo que Ele espera de nós o que Ele quer para nós e por tantas vezes a gente quer gerir dirigir a nossa vida dizendo o que a gente merece e o que a gente não merece né Pat é isso mesmo e quem nunca né se deparou com aquela pessoa plena crentíssima aquela pessoa que você vê independente se está um surto de pandêmico no mundo ou se estamos vivendo assim o melhor da economia do nosso país rindo agradecendo contente que te cumprimenta todos os dias ali com aquele aperto de mão aquele abraço que você nunca viu essa pessoa gente essa hora sinceramente sabe uma maratona assim que a pessoa já está lá cruzando a linha de chegada e eu ainda estou saindo primeira chipada assim primeiro passo eu me sinto tão longe que desanima sabe desanima aí a gente volta lá na epístola de Paulo de Filipenses que diz assim que a palavra é ele aprendeu então se Paulo foi o cara da época né que fez tantas coisas e Deus usou tão plenamente a vida dele teve que aprender ser contente aí quando acontecem as situações assim aí eu falo ah então tá entendi eu tenho que aprender a ser essa pessoa já aprendeu ela está com o processo muito mais à frente do que o meu então eu tenho que começar a aprender começar passo a passo dia a dia vai ser pleno não vai cair vai voltar ralo o joelho volta mas a gente consegue né mesmo que se disponha a aprender porque tem gente que é tão cabeçadora que não quer nem aprender quer que aconteça ali cair no colo aí eu tenho que estar contente o sentimento tem que brotar em mim não brota assim não é do dia pra noite não é tão constante né e quando tem essas situações de ver a pessoa mais crente ali fervorosa até né dá até medo pô a mão que vai queimar aí a gente fala assim gente eu vou conseguir isso não porque mas consegue porque é pra todo mundo né é pra todo mundo somos todos iguais perante o senhor então as promessas a suplementação o que tem pra suprir na minha vida é o que tem pra sua é pra todo mundo e o se dispor a aprender é a chave do negócio é o segredo o que tá ali naquela passagem zinha tá toda a receita do bolo é só você aprender é só você entender que Deus tá ali pra te sustentar independente da situação né e descansar e descansar e descansar eu acho que o que fica é isso e descansa porque nós não somos capazes né você não é capaz sozinho eu não sou capaz sozinha mas ele tá com a gente e a gente aqui falou de diversas coisas de diversos pontos dessa falta né de contentamento e a Sandra fez um convite lindo né pra cada murmuração vamos escrever uma gratidão tem inúmeras formas que a gente pode ensinar os nossos filhos a serem gratos e através disso nós colocarmos a nossa gratidão o pote de gratidão o tempo de oração tem tantas coisas que a gente pode fazer e caminhar juntas nós podemos como amigas nos cobrar disso seja essa amiga que quando uma amiga vier murmurar fale mas vamos achar o lado positivo disso às vezes é chato fica meio poliana né eu gostei mas é mas é a realidade né a gente tem roupa pra lavar que bom porque a gente tem roupa pra vestir a gente ficou doente e tem remédio que bom que existe um remédio a gente pode tomar o remédio é difícil não é fácil a gente tá aqui falando assim olha que delícia vai ser super tranquilo é muito difícil e a gente tá falando de coisas que nós lutamos contra também eu não sou essa pessoa contente muito pelo contrário né se for pontuar ali eu acho que eu tô bem numa lista de murmuração maior do que de contentamento mas é possível porque não é através de mim nem através de você é através dele e a Pathy parafraseou a corrida e a gente tem que correr pra onde conforme o apóstolo Paulo falou nós temos que correr a corrida que Deus tem pra nós quando ele olhar pra gente ele tem que falar você foi fiel você correu você correu pra mim pra aquilo que eu desejei pra você que você também corra essa corrida que Deus espera de você contente feliz descansando porque é um belo lugar na graça de Deus pra maternidade nunca se esqueça disso um super beijo até o próximo programa tchau pessoal tchau